Você acha que sabe o que são os três poderes no Brasil? Hoje a gente vai falar sobre a separação dos poderes em sete passos. 1. A regra do jogo que jogamos por morar aqui no Brasil se chama Constituição. 2. A Constituição que vale é a mais recente, a de 1988. 3. Ela divide o Estado brasileiro em três poderes. Legislativo, Executivo e Judiciário. 4. Essa divisão se chama Freios e Contrapesos. É ela que garante que um poder equilibre o outro. 5. O Poder Legislativo Federal é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, que juntos formam o Congresso Nacional. O Legislativo serve principalmente para criar ou alterar as leis, inclusive a Constituição. Aí no seu Estado o Legislativo é a Assembleia Legislativa e na sua cidade é a Câmara dos Vereadores. 6. O Poder Executivo é responsável por cuidar dos serviços públicos, como Saúde, Educação e Segurança. E tem sempre que governar através das leis. O presidente é quem? O chefe do Executivo Federal. E o governador? Do Estadual. E o prefeito? Do Municipal. 7. O Poder Judiciário é quem faz valer as leis. Sabe aquelas que foram criadas lá no Legislativo? Ele que decide, por exemplo, quem é culpado de um crime ou não. A grande figura do Judiciário é o juiz, que pode ser estadual, federal ou superior. A Constituição diz que os três poderes são independentes e harmônicos, como aqui em Brasília, na Praça dos Três Poderes, que é a sede do governo federal. Quando o arquiteto e urbanista Lúcio Costa projetou a cidade, ele colocou os três poderes aqui nessa praça, formando o quê? Um triângulo equilátero. Bem ali é o Palácio do Planalto, onde o presidente da República trabalha. Ali está o Congresso Nacional, onde os deputados e senadores fazem as leis. E lá é o Supremo Tribunal Federal, o STF. Bom, espero que vocês tenham entendido sobre a separação dos poderes. Depois eu volto para falar mais sobre política.